E aí, pessoal, tudo bem? Saudações com a paz de Cristo. O prazo do X, né, vence agora às 21h29 e, se não indicasse, seria multado novamente. O Moraes adora multar, né? Então, o Ella Mosque, então, contrata uma advogada brasileira, claro, para poder representar, então, o X no Brasil. Olha que notícia boa. E agora, então, era um dos requisitos, então, possivelmente, daqui a pouco, amanhã, pela madrugada, o X poderá, né? Eu estou falando, poderá voltar. Mas, Marcelo, era um dos requisitos. Eu sempre lembro do Daniel Silveira, né? Um dos requisitos era pagar a multa. Pagaram. Depois era pagar os juros. Pagaram. Depois era o exame toxicológico. Fizeram. E até agora não soltaram o cara. Por que não solta? Não sei. O que tem a ver, Marcelo? Tudo. Tem tudo a ver. Porque o Moraes falou, um dos requisitos é ter representante aqui para receber intimações. Tá. E agora, Moraes? Você vai fazer o quê? O cara pagou a multa. Pagou. 18 milhões e pouco. O cara agora tem representante. E agora? Você vai liberar? Nós já temos aqui o nome dela. É a doutora... Vou pegar aqui o nome dela. A doutora Raquel de Oliveira Vila Nova. É a representante legal no Brasil. A indicação era um dos requisitos para que a rede social fosse liberada no país após o bloqueio pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, tudo indica, pessoal, que nos próximos momentos, daqui a pouco, nós teremos, né, pessoal? Nós teremos aí, graças a Deus, o Twitter de volta e as pessoas voltando ao normal. Mas... Isso não... Não, pessoal. Não quer dizer que haverá paz. Por quê? Quais são as regras para o Twitter voltar ao Brasil? O que o Moraes exige? O Instagram, as outras coisas... Se você escreve alguma coisa lá, você fica... Você fica dias, meses... Eu estava vendo agora há pouco um bispo... Acho que é bispo... Da igreja católica... O cara fazia lives... Quatro horas da manhã... Quatro... O Instagram derrubou... O Instagram derrubou o perfil do bispo Freio... Acho que era... É... É... É uma coisa nisso. Derrubou... O cara... O Instagram... O cara acordava de madrugada para orar com as pessoas, quatro da manhã. Você derrubou por quê? Vocês queriam que o cara levantasse para roubar? Eu fico tão... É... Chateado com um negócio desse, pessoal. Quer ver? Ó... Instagram... Derruba... Além... De... Eu não sei se ele é padre... Ele não é padre, ele não é não. Ele não é padre, não. Ele é... Bispo... Alguma coisa... Sei lá, pessoal... Derruba live... Eu esqueci o nome dele, cara. Ele fazia lives aí com mais de... Às vezes chegava mais de 100 mil pessoas. Eu ouvi essa notícia... Uma live de... De católico... É... Não sei... Eu não lembro aqui... Enfim... Depois, a hora que eu achar... Eu vou mostrar para vocês aqui... Mas é uma covardia que fizeram isso com o cara. Eu não estou defendendo a religião, não, tá, pessoal? Não. Poderia ser qualquer uma. O cara levantar para orar... De madrugada... Quatro horas da manhã... Não é para qualquer um, não. Tá? Eu tenho preguiça de levantar de madrugada até para ir no banheiro. Deus me perdoa. Para que derrubaram? Para que derrubaram? Ah, que está contra as regras. Aí teve um outro... Judoca lá que fez o... O sinal da cruz... Aquela magrinha também lá, né? Do skate também. Fez o sinal, não sei o quê. Pelo amor de Deus, gente. Então... Vamos lá. Vamos voltar aqui porque eu fico nervoso com algumas coisas que a gente vive por aí. Mas quais são as regras que o Moraes vai impor agora para o Twitter? A pessoa pode falar o quê no Twitter? O que o Moraes quer? O que aquilo que ele não quer? Vai ficar vigiando as pessoas agora também? Porque aqui também a gente não pode falar muita coisa. Pessoal, eu já estou de saco cheio com esse negócio, pessoal. De ficar trocando palavras para não encontrar. Eu fico tão nervoso com isso. Você assiste aí, por exemplo, esses canais de TV. Eles falam tudo o que eles querem. Eles não precisam ficar em... Isso aqui eu não posso falar. Já reparou? Eles metem o cacete e falam. Nós não podemos falar. Aqui derruba, aqui não sei o quê. Ah, me poube, cara. O que é isso? Ninguém está aqui desejando isso para ninguém. Mas falar? Não pode? Não pode? Mas agora, então, tem os requisitos para a volta do X. Tá. Eu me dá até medo o negócio desse, porque eu não sei qual que está passando na cabeça daquele homem do Xandão de liberar. O que é que ele quer fazer agora? Quais são as ordens que ele vai passar para essa colega advogada? E lembrando que essa colega advogada, ela pode ser presa ainda, porque ele mandou prender todo mundo. Os ex-funcionários. Ex-dão, né? Que saiu do país. Não sei se o Moussa fez com ele. Mas acredito que seja funcionário ainda, mas em outro país. Agora, aqui ele mandou prender todo mundo. Então, a doutora e a advogada, ela já está entrando nesse processo sabendo, sabendo que ela poderá ser presa se ele, ela não cumprir essas ordens dele, que é de duas horas, meia hora. Um negócio estranho. A gente tem que ficar o tempo inteiro. É alguém que escreveu lá duas horas. Ah, não sei o quê. Duas horas, o tempo inteiro. Parece que ele fica vigiando tudo. Porra, não trabalha não, caramba. Fica vigiando essa merda o tempo inteiro, tá bem? Tá parecendo o marido ciumento. Ah, às vezes ele me pegou aqui. Parece que... Ei, você postou. Não sei o quê. É uma coisinha ali. Ah, eu posto aquilo que eu quero. Me dá licença. Fico chateado com isso pra caramba. Mas tá. Se inscreve aí. Então, agora já temos representante legal no Brasil. Amém. Forte abraço.